O Jace mais não, ele vai para um lado tanque, ele vai para a Orne mesmo, traz ainda mais iniciação, é aquele campeão que a gente sabe que o tempo passa ele adora, vai evoluir os itens, enquanto a gente tiver alguns dados do Orne aí na LCS. O time da Pergei, ele tem um bom posicionamento, o Garo e o Wash estão avançados, vamos acompanhar se tem um engage, o Mikão Redbet já vem para cima, o Wash tem um obrigado a usar o flash, mas toma machadada de qualquer maneira, toma aquela lentidão, o Garo é salvo, pelo menos por enquanto o Oz é focado e está lá, o Machado Nanu que é cruel e garante o primeiro abate, é para o Xine, é para a INTZ. INTZ já inicia o dragão, já que a Pergei não quis fazer, o Xine pegou a responsa, foi para ali, o Olaf poderosíssimo vai fazendo sozinho esse dragão e não tem resposta nenhuma, adversária vai ficar para a INTZ. Garo nesse ponto, então por isso já inicia o Arauto, a INTZ está dando muito foco para esses objetivos iniciais, primeiro dragão, Arauto e Ump. O Tais já tomou muito dano, a Bicuda foi cruel, o Dinkedo vem para cima para garantir a eliminação e está lá, um abate para o Dinkedo e a luta continua, o Envy é focado, mas do outro lado o Oz é obrigado a sair, tem a entrada da FNB, já amassando o time da INTZ, o FNB foi salvo pelo Oz, então a PRG continua pressionando, eles querem levar o Bicão, o Yupp em cima dele, para garantir mais um abate, são quatro no total, um double kill do Yupp. Está seguro, muito bem, um abate, duas assistências, foi muito bom, está um pouquinho na frente do farm, o time da PRG faz a inversão, a gente vê o Oro, tem 500 de Oro na frente, Garo, complicou, foi raizado e eliminado o Chine mais uma vez. Seu segundo abate e o Garo foi pego ali no meio. É, não dá, não dá, a boca de Kester tem poder, né? Aí é o dive no Tais de novo. De novo o dive para cima do Tais, ele consegue a cabeçada no bode, para cima do Dinkedo, o Dinkedo deu uma castigada nele, mas é um Orne, o Orne é um campeão muito parrudo, o problema é que são três jogadores da PRG, para cima ali do Tais, ele vai segurando o que pode, Onda Sonic voador, ele busca a proteção da torre, fica por ali, é finalmente eliminado. Bem mesmo, porque o tiro da torre ali ia finalizar, o Yampin tem o Aralto, então já era, Aralto na rota superior, em gauge da FNB. Vai fazendo o que pode FNB, toma a labareda, já tomou muito dano, ele não tem flash, ainda assim consegue virar e buscar a proteção da torre. É obrigado a sair, mas sai vivo, e é muito importante, porque do outro lado, seu time estava derrubando a torre. A primeira torre do jogo, demolição premiada, fica para a PRG, enquanto esse Aralto vem ainda para um Double Pay, aqui na torre. Nesse três, do time da PRG, que é muito forte, o Dinkedo pressiona na parte superior do mapa, chegando já na T2, o disparo acaba não acertando ninguém, então o FNB é obrigado a recuar, porque o Xinho vem babando para cima dele, e Yampin faz a entrada, para cima do Micão, já deu muito dano, ele é bicudado, mas foi parado na labareda, isso deixou ele neutralizado, o time da NTZ se defende, bela jogada do Redbet, e sim é complicado, Redbet então, mais uma vez, salva o seu companheiro, para mim foi o 800 que é isso, claro que ele queria fazer isso, pela madrugada, olha o dano, para cima da FNB, ele acaba sendo eliminado, chega o Oz por aqui, o problema é que o Xinho vem na onda, por isso o Oz é obrigado a recuar, a segunda pele dá sustento, vamos ver se é o suficiente, porque o Dinkedo chegou, para botar uma dano na casa, já pegou o primeiro abate, tem o teleporte por aqui, é da NTZ, não conectou o Redbet, ainda assim a NTZ fica por aqui, o Garo vem na onda, obriga o Xinho a usar o seu flash, por ali, então não tem engage, o time da PSG responde, pelo meio do mapa, utilizando o Arauto e tudo, eles vêm forte, com esse cerco, querem levar mais uma torre, fica o Mikão e o Redbet, para tentar defender, tem a chegada do Xinho, o Arauto armou, e bem na torre, ela está praticamente no chão, mas sinto que esse Arauto, não foi assim tão, tão bem utilizado, tirando que o FNB, está lá em cima, levando o D2, derrubou, olha a chegada para cima do Oz, ele fica para trás, e é eliminado, o Yamp é o próximo, porque já tomou o baixado, e fica na lentidão, tem o Ragnarok, não deixa o Xinho, ser chutado para longe, aí a NTZ tem que tomar cuidado, com a entrada de Kento, que já garantiu o primeiro abate, por trás do FNB se aproxima, mas ele toma muito dano, e é eliminado, por enquanto, dois abates para cada lado, para levar o Dragão, é isso mesmo, e ainda acaba ficando melhor, muito melhor para o time da PRG, Jinkedo e Garo, estão bem saudáveis ali, conseguem lutar, conseguem impressionar, Mikão já sem cura, com pouca vida, foi obrigado a recuar, para o Varos, nova distância ali, aquela flecha passando, machucando bastante, ainda mais com essa build, que ele está fazendo, então, eu prefiro ainda da PRG, por isso que eu acho preocupante, para o lado da NTZ, ele precisa de mapa, e é engaged, encontrar o FNB, ele já tomou muito dano, mas o Oz salva seu companheiro, tem o flash por ali, olha a chegada do Yamp, castigando e muito o Envio, e Jinkedo vem chegando por aqui também, a NTZ fica sem ter, para onde fugiu, tirambaço passando, o Envio já morreu, vira a sequência o Sheen, ele é eliminado, o Ty finalmente com seu ultimate, joga a PRG para o alto, mas é tarde demais, a PRG está inteirinha por aqui, eles vêm com tudo para cima, exaustão, segurou um pouco a onda, pin estouro, para salvar o Ty, de toda a luta, acho que faltou um pouco, da chegada do Ty, também com o ultimate, porque o ultimate do One, meio que trava um pouco, a backline de chegar, nesse campeão que você quer, dar o pick-off, que você quer dar o all-in, e a NTZ foi com tudo, porque era o momento, que você lhe viu, o tempo inteiro, na parte superior do mapa, foi lá que ele quase tomou, esse pick-off, está ele lá de novo, empurrando, a NTZ vai tentar uma jogada, no meio do mapa, lá vem o bode, para cima da Felipe, que estoura o cronômetro, por enquanto ele está vivo, vai sendo muito focado, o osso, salva ele de novo, o time da NTZ, não consegue eliminar ninguém, o Sheen fica vulnerável, toma muita flecha por elite, sai todo mundo vivo, dos dois lados, mais o Dinkedo, tinha empurrado lá no topo, e a PRG tem o teleporte, lá para cima de novo, e o Up vem chegando, encontrou o Sheen, e dá muita pancada nele, até matar, vem chegando o Garo, para cortar a fuga do Redibert, que toma essa onda sônica, o Up vai para cima dele, vai garantir, outra eliminação, ganha o tempo que pode o Redibert, mas é praticamente impossível, que ele saia daqui, então o Up garante, esse outro abate, manda aquele sorriso, e vai com o Up, não dá o win no osso primeiro, não seja uma boa escolha, eliminar rápido ele, para depois ele não ter como engolir ninguém, gruntar, porque a Jace é fantástico, para jogar com o Jace de um lado, com a Kali do outro, Jace fechando já 3 itens, também que são itens mais baratos, mas já com 3 grandes itens, a Kali chegando também para o seu terreno, está difícil para o Warne parar alguém, então isso dá um conforto ainda melhor para a PRG, e aquele ponto que eu falei, tem muito o que fazer, eles não conseguem pegar os abates, os ingênios que eles fizeram, os pick-offs, que teoricamente seriam importantes, acabaram dando errado, agora para cima do Garo, ele é jogado para o alto, de novo o Warne, segura por ali, o problema é que agora o Garo fica em posição difícil, o Xine está em cima dele, lá do outro lado o Dinkedo faz a entrada, na backline do time da MTZ, foi eliminado já o Mikão, o Dinkedo e o Yamp, estão uns monstros, o time da PRG não perde nada, nem ninguém, finalmente caiu o Garo, mas morreu na sequência todo mundo da MTZ, que foi separada, e obliterada, o RedBert usa um flash, para tentar ficar vivo, o Yamp percebe, e me dou aqui só o jogo, Tchê, o RedBert mandando o logo da G2, para a G2 brasileira, que vai conseguindo um grande jogo, no meio do mapa, vamos focar na parte superior, daqui a pouco vai nascer o Xine e o Mikão, inferior, é a última torre, que resta na defesa do time da MTZ, tirando as do Nexus, o RedBert é engajado, toma bastante dano, a Leona por enquanto, garante a sobrevida, que está só esperando mais uma onda, para poder derrubar essa T3, ela já está no chão, eles querem agora o Nibidor, tirando o baço, no meio da MTZ, dando muito dano, o Engage do RedBert, para tentar pegar a BRG despreparada, mas a backline da MTZ, já perde o Mikão, o Yvi sai por um milagre, ele busca a base, vai saindo por ali, consegue a eliminação, para cima do Dinkedo, então a MTZ, vê uma oportunidade, para tentar respirar, vai fazer o que pode, mas tem que defender, essa pressão gigantesca, outro tirando o baço, em cima do Yvi, ele é obrigado a recuar, então a primeira torre já caiu, a segunda torre, está por ali, o Tai joga todo mundo para o alto, tenta garantir alguma coisa, mas a onda Sônica pega no Yvi, ele é obrigado a recuar, Shini fica por ali, faz linha de frente, o Yvi morreu, o time da PRG vem com tudo, Tai fica segurando, Shini também, eles fazem o que podem, buscam a fonte, porque é só lá, que eles têm segurança, cai a segunda torre, o Nexus está pelado, e a PRG vem, um jogo de cada vez, para o GG, vitória da PRG, a tecla aqui, o líder da LSC, a Mad Lions, deixa o Varus aberto o tempo todo, estão lidando muito bem com ele, mas eu sinto que contra a Prod, é um vacilo, porque o Varus, além de ser um dos melhores campeões, quase sozinho, fazendo chover, ele foi muito, muito bem, o Jinkedo no mid game, quase tirou dele, mas o Yamp também estava muito presente, teve muito impacto, como o próprio...